Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui no DECAST Channel. Vou mostrar hoje esse Oldsmobile 1950, escala para 18. Ele é um Rocket 88, Futuramic. Vamos tirá-lo da caixa primeiro. Mas antes disso, agradeço por todos os likes, comentários, todas as visualizações. Já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo. Vamos então em frente. Bem, tiramos da caixa o Oldsmobile, que realmente é um carro muito bacana. Feito pela Earl Collectibles Authentics, que tem detalhes realmente muito ricos. Vou começar por essa antena aqui que ajusta, igual a dos Highway 61. Tem todas as partes que abrem e abrem com detalhes. Não simplesmente aquele monte de dobradiça tosca que, às vezes, algumas empresas de modelos fazem. Esse carro tem 29 centímetros, na escala 1 para 18. E é um dos clássicos, nos anos 50, dos carros americanos. Aqui na frente nós podemos observar o logotipo Oldsmobile. Letras espaçadas aqui, justamente com esse outro logotipo. E esse ornamento de capô aqui, que imita um avião. Na verdade, um foguete, que é o Rocket 88. Nessa época, havia muito entusiasmo nos Estados Unidos quanto a corrida espacial. Por isso eles faziam esses detalhes nos carros. Aqui um motor V8, que era, inclusive, chamado de Rocket. Motor muito bonito, muito bem detalhado. Um cofre de motor também, bastante caprichado em todos os seus detalhes. Aqui a gente consegue ver o emaranhado de cabos e de mangueiras e tudo mais que o motor tem. Todos os periféricos aqui, o painel dianteiro, como existia mesmo no carro. A grade, ela era, na verdade, uma espécie de extensão do para-choque. Com essas duas garras, né? Lá no fundo a gente viu o radiador. E na placa, 88 Rocket. As luzes dianteiras, feitas com muito cuidado. Esses detalhes de ornamentos feitos pelos Authentics, assim como os Highway e os GMPs, são feitos com todos os cuidados que o modelo bem feito demanda. Aqui, do lado de cá, a extensão do friso, que a gente pode ver, né? Ele praticamente emenda aqui no aro do farol. Essa cor é uma cor bem cor de época também, né? Parece um pouco o primer, só que ela é uma cor brilhante. Em vez daquele fosco. Aqui o capô com sistema de mola, como existia na época. Os cromados aqui, que são peças à parte, assim como os limpadores de para-brisa. Ou seja, detalhes muito caprichados nesse outro desmobil. Os frisos aqui da porta, assim como o pino da trava. O retrovisor feito com muito cuidado, a maçaneta também. Vou abrir a porta. Fechadura que eles reproduziram também muito bem. Mecanismo de abertura, dobradiça embutida. As alças, as forrações, o painel. Aqui um porta-luvas que abre. Também é o que eu disse, abriu e é bem feito. Esse banco, ele não só ajusta, como ele também bascula o encosto. Não tem cintos, na época não era obrigatório, o interior é carpete. Ali o câmbio alavanca na coluna. Esse aqui é aparentemente mecânico. Três marchas. Um reloginho ali em cima do painel. Retrovisor. Forração de tetos. Paraçóis que também ajustam. Realmente é um carro muito bonito. O próprio encaixe da porta, quando fecha, ele lembra dos carros de verdade. Aqui é a traseira. Oldsmobile 88. Aqui. Rocket. Que é o foguetinho que está aqui. Aqui o trinco do porta-mala. É uma peça à parte também. Abriu essa tampa aqui, que é um pouco chata, mas... Vamos lá. Os detalhes dos reforços da tampa, das dobradiças. Até os rebites parecem mesmo os parafusos originais. Forração, estepe, o tapete do porta-mala, assim como as outras peças. Forração lateral também, que é feita em um plástico que imita aqueles materiais sintéticos que se usavam na época. Muito bem acabado. Essas lanternas também, que são feitas com muito capricho. Uma coisa interessante. A lanterna, aqui em cima a luz da ré, que é um outro pedacinho da lanterna também. Então, tudo era feito com muito capricho. Hoje em dia os carros parecem todos iguais, extremamente sem graça. Aqui, ó. Futuramic. Ou seja, era bem aquela coisa de futuro, corrida espacial, progresso. Toda aquela ênfase que era dada ao crescimento dos Estados Unidos da época. O painel dele, também é muito bonito. Fica uma luz aqui pra melhorar um pouquinho a visualização. O painel preto, né? O painel bonito, os pedais são redondos, bem interessante. O próprio desenho do volante também é de três raios. Ele é um raio meio torto em cima, com o aro da buzina. Então, muito bem acabado. E, como a maioria dos 1.18, esterça conforme você vir aqui. Dá uma olhada na frente, de novo. As rodas e as calotas, muito bem feitas. Reprodução dos pneus, também, cuidadosa. E, finalmente, embaixo do carro. Os pneus aqui estão protegidos com umas fitas. Os autênticos, normalmente, vêm. Por enquanto, eu vou deixar o motor aqui, o verde, né? O cárter aqui, relativamente pequeno, né? Aqui dá pra ver o motor de arranque. Sistema de suspensão. Tem molas. Estão um pouco duras, mas tem. Escape duplo, que segue aqui. O chassi, que tinha esse reforço em X, né? Porque esse carro era carroceria e chassi. Dá pra ver o chassi bem destacado do assoalho. Parte de trás, também, a suspensão. Move. Cardan, que gira com o movimento das rodas. Desenho do tanque. E esse escape, com essa curva aqui, pra poder desviar. Da caixa do estepe, ao mesmo tempo, não pegar no pneu. Não foi a solução encontrada. As barras de torção, tudo feito com bastante cuidado. E a saída do escape, inclusive, que reproduz bem, também, o tubo original. Em vez de ser aquele sem acabamento. Uma pintura aqui, a gente já vê a diferença que faz, né? Então, vou colocá-lo aqui. Deixar o vídeo. Agradeço pela visualização. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Seu comentário, compartilhe. Não se esqueça de assinar meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixar o vídeo. Obrigado.